Primeiro, eu queria agradecer, Nicole, não só a recepção agora, mas ir lá, me buscar no aeroporto, dar um trabalho, montar uma coisa dessas, e que alegria ver todo mundo aqui, e que alegria ver muitos homens nessa plateia. Não estou dizendo que, quando vocês aparecem, vocês têm que ser mais incensados do que as mulheres, mas, ao longo dessas últimas décadas, eu tenho visto plateias muito mais de mulheres, e ter os homens aqui, eu acho que é um sinal dos tempos. E, em São Paulo, eu costumo dizer que as minhas plateias são, as minhas alunas são excessivamente brancas, cada vez mais a gente vai vendo também pessoas não brancas em umas plateias, eu acho que com o tempo a gente vai ver aqui também, faz parte, faz parte do que a gente puder ir crescendo junto como país. Então, eu agradeço a presença dos homens aqui. E queria, eu já sei de saída que vocês me leram, mas eu estou escrevendo um novo trabalho, que eu entrego em dezembro, é um trabalho sobre maternidade, que está realmente mexendo muito com a minha cabeça, e eu vou trazer algumas questões deste novo livro para compartilhar com vocês, e vou agradecer comentários, perguntas, que também vão me ajudar a pensar questões. Não tenho a pretensão de agradar todos e todas e todes, porque esse assunto é um pouco espinhoso, o significante maternidade é extremamente espinhoso, porque ele é um grande guarda-chuva que vai desde o lugar onde as mulheres vão parir, mulheres e homens trans, até um tipo de cuidado, até, a gente diz, um psicanalista que cuida como uma mãe, a minha filha mais velha, de 25, ela chama a mais nova de bebê, e aí eu me atrevi a chamar a mais nova de bebê, ela falou, não, você não pode, ela é o meu bebê, você pode ter o materno nas relações entre irmãos, o Freud vai dizer que uma, desculpa, mais de 100 anos atrás, mas o Freud dizia que o ideal de uma esposa é se tornar mãe do marido, corta, muda de assunto, faz parte de uma certa lógica, de uma certa época, embora o Freud tenha nos dados ferramentas maravilhosas até para poder criticá-lo. Então, esse significante materno, ele é um guarda-chuva gigantesco e muito preocupante quando a gente não pensa sobre ele. Além disso, eu queria fazer só mais uma parte. Quando a gente fala em mães, quando a gente fala em maternidade, a gente aqui, num ambiente tão bacana, tão bonito, tão alimentado, tão bem cuidado, infelizmente a gente sabe que no nosso país isso é um privilégio, o que é um direito para todos, acabou se tornando um privilégio, e eu diria que hoje a maternidade, de grande parte da nossa população, está em zona de guerra. As mulheres estão parindo, e os homens trans estão parindo, em zona de guerra, na rua, sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de proteção, perdendo a guarda dos filhos por situação de rua. Então, quando a gente fala em maternidade, também a gente não pode esquecer de todo o atravessamento interseccional, ou seja, todas as formas de opressão, de gênero, de raça, de classe, que estão em jogo. Então, é muito injusto a gente falar de maternidade, pensando que a gente está falando o quê? De uma população que só seja o espelho da nossa própria cara, e, na verdade, não é isso. Então, a maternidade é um guarda-chuva muito grande. Mas eu vou pegar desse enorme guarda-chuva algumas coisas para hoje, que eu selecionei. E com as perguntas de vocês, com os comentários da Nicole, a gente pode fazer outros caminhos. Eu tive que fazer aqui a minha seleção. E eu começaria com uma experiência trazida pela Margaret Mead, essa antropóloga superimportante, que traz o estudo que ela faz na Nova Guiné com as famílias Arapeschi. E o que ela faz é perceber que ali existe um costume, a gente sabe que nessas sociedades estáveis os costumes tradicionais são para todos, a coisa é muito mais homogênea em termos de comportamento, passada de geração para geração. O que ela observa ali é que, quando o bebê nasce, o pai e a mãe cuidam igualmente do bebê recém-napsido. Eles ficam em uma espécie de quarentena ambos. Ambos dormem com o bebê e os cuidados são divididos 50 a 50. Claro que lembrando que a genitora, porque a genitora amamenta. Nossa, o ar aqui é seco. Eu estou muito impressionada com isso. Adrenalina também, vamos combinar. O que ela percebe? E ela fica, imagina, a gente está falando ali, começo do século XX, na virada do XIX para o XX, ela fala, nossa, imagina, como assim, os homens? É muito legal. Só que ela comete um ato falho que eu acho que é muito próprio da nossa mentalidade. Quando ela vai descrever esse cuidado dos homens com os filhos, ela chama de materno. Ela não consegue, e também nós não conseguimos, não vou imputar isso a ela, não. Ela não consegue pensar que é um cuidado paterno. E toda a minha discussão aqui, hoje, para pensar nessa maravilhosa proposição de rótulos, preconceitos, estereótipos, é pensar, e a gente podia puxar o fio da história, que é enorme, quando é que um tipo de cuidado se torna generificado? Ou seja, quando a gente imagina que um tipo de cuidado possa ser feito só por mulheres, e mulheres aí entendidas, mulheres com útero, mulheres genitoras. Quando é que a gente perdeu o fio da meada, da possibilidade do cuidado entre humanos? E que isso que a gente mais precisa hoje, porque o que a gente está vendo é essa maternidade em situação de zona de guerra, essa maternidade vulnerabilizada. Então, onde a gente está chegando agora? A gente está chegando no colapso do cuidado com as próximas gerações. A gente tem no nosso país, 50% das chefes de família são as mulheres, e desse 50%, que é arredondado, a gente tem em torno de 34% sem os companheiros, cuidando sozinhas dessas casas, ou seja, assumindo integralmente a próxima geração, assumindo a prole, as avós assumindo os netos, porque a gente tem as mulheres nesse lugar de cuidado. Só que numa sociedade, num momento histórico, na qual aquela contrapartida suposta de que a mulher entra com os cuidados domésticos, com os cuidados de reprodução não remunerados, não considerados trabalho, e os homens entram com aquilo que é considerado trabalho. Até acho engraçado a gente falar de visão sexual do trabalho. Um é considerado trabalho e o outro não. Então, é curioso. Então, esse outro trabalho é o trabalho remunerado, que é o que o homem provedor traria, e poderia ser uma combinação. Poderia ser uma combinação. Os arapetes têm as combinações deles, nós teremos as nossas. Só que parece que esse segundo lado da combinação nunca funcionou direito. Ou porque os homens não conseguiam mesmo prover a família sozinhos, e as mulheres sempre tiveram que trabalhar para dar conta disso, ou porque simplesmente iam embora. Iam embora e vão embora muito frequentemente, até porque, nessa mentalidade da maternidade, sendo o cuidado necessário, suficiente e garantido para a criação da próxima geração, os homens também não se implicam, não se sentem implicados, às vezes não se sentem importantes mesmo. Trabalhando com os pais, a trabalheira que é o homem conseguir reconhecer a própria falta, porque implica em reconhecer que ele tem uma importância ali. O homem delega, não só de sacanagem também, para a mulher fazer tudo, a gente sabe, mas também porque realmente acredita nessa ideia de que este cuidado que a gente considera, o melhor, ele é materno, ou seja, ele é da mãe. E quando eu digo isso, eu não digo só de uma mentalidade social, eu digo de uma mentalidade social que está... Tem gente se divertindo mais que a gente, gente. Mas de uma mentalidade que a psicanálise reforça. A psicanálise está em um momento de crise importante, bacana, de autocrítica. Quantos estereótipos do cuidado mãe-bebê, da psicologia com crianças, que reforçam os estereótipos maternalistas, que dão a ideia de que, para que a gente crie uma nova geração, a mãe é tudo. É uma expressão que a gente conhece. Um bom pai é quase uma mãe. Um bom pai é um pãe. Um bom pai nunca é suficiente. Para ele ser bom mesmo, ele teria que ser uma mãe. Então, ele é um arremedo de mãe. Isso é uma espécie de bola de ferro que a gente coloca no pé, porque ela acaba criando para a gente um lugar narcisista para as mulheres muito forte. E esse lugar narcisista, de que eu sou imprescindível, insubstituível, sou tudo para a criança, ele foi a moeda de troca que foi trazida para a gente na hora que a gente perdeu o espaço público. Então, você fica aí no doméstico, para de saracotear pela rua, larga essas suas amigas fofoqueiras, fica cuidando de casa, o marido sai, faz o que tem que fazer, é provedor, tem uma amante, outra família, não importa, mas ele está lá na função que se espera dentro da sociedade, e a mulher dentro da casa. Como é que conseguiram essa negociação com as mulheres, abrirem mão da sexualidade, abrirem mão da vida, às vezes, das relações com as próprias mulheres? Primeiro com muita fogueira, ali no comecinho, muita fogueira, que, como diz a Federici, não foi exatamente na Idade Média, mas o auge das fogueiras se deu no começo do Renascimento, porque tem uma relação importante com o modo de produção capitalista, e depois, com não só a fogueira real, de pegar fogo, o corpo ali, mas com todas as formas de violência social, de todas as formas de tornar o sujeito um páreo, de tornar o sujeito marginalizado, mas depois, com uma troca, já um pouco mais para frente, de dizer, olha, você é maravilhosa, você é uma mãe, você é uma mulher sagrada, especial, divina, você dá à luz, toda essa coisa que poderia ser muito bacana, mas que legal, dá valor para quem dá à luz, dá valor para o genitor, e eu vou falar da importância desse lugar, mas, na verdade, vem com uma cooptação, abre mão da sua vida pessoal, porque aqui tem valor, olha só, botar uma pessoa no mundo, que coisa magnífica, e a gente comprou isso, e eu vejo muitas mulheres dizendo isso, eu vejo muitas mulheres se sentindo muito empoderadas, mas esse é um poder, que a psicanálise, usa uma expressão infeliz também, é um poder fálico, é um poder de quem tem, de quem faz, de quem acontece, a gente não está precisando de poderes fálicos, aliás, a gente está perecendo deles, a gente está precisando de poderes que também foram chamados de femininos, a discutir o nome feminino, mas uma outra ordem de poder, que não seja de uma autoafirmação sobre o outro, eu tenho, você não tem, mas de um poder que seja equânime, que seja horizontal entre nós, onde cada um possa segurar a própria onda, sem ter que destruir o outro. Então, para a gente abrir mão desse lugar, a gente vai ter que repensar esse significante maternidade, ele está inflacionado, ele está nos prejudicando, e está prejudicando as relações familiares, está prejudicando a conjugalidade, porque agora a mulher, mais ciente de que essa troca não funciona tão bem, e que na parte, ela tem que ser provedora também, mesmo que ela tenha um companheiro provedor, ela tem que ser provedora também, porque nada mais, nunca garantiu, mas garante ainda menos a estabilidade das relações familiares, as mulheres estão com tudo agora, elas trabalham, elas são as provedoras, elas cuidam, elas cuidam dos filhos, dos netos, dos sogros, dos pais, dos irmãos, quando adoecem, e o homem é um provedor, mas não tem essa economia do cuidado sob sua responsabilidade. Mas eu não estou só para dizer, eu estou tentando mostrar como isso é um jogo, a Gayle Rubin vai chamar de sistema sexo-gênero, no qual todos estão presos, não é uma coisa assim, olha como os homens são sacanas com a gente, até são muitas vezes, mas para além disso, a gente tem que saber como a gente não fica aprisionado neste lugar, como a gente não infantiliza a vítima, como a gente dá dignidade para esse sujeito que por alguma razão fez um pacto com o demônio, trocou, perdeu no atacado, que achou que estava ganhando, mas não estava ganhando no varejo. Então, em nome de ser a mulher e não carregar a letra escarlate, ela abre mão da sua própria vida. Só que a gente não sustenta mais isso, e vem o colapso dos cuidados com a próxima geração. Se a gente não pensar a próxima geração como tendo que ser cuidada pela coletividade, a gente vai perecer, a gente já está perecendo. A gente já tem uma geração desassistida, vulnerabilizada, adoecida, em função do nosso fracasso coletivo, nosso fracasso enquanto sociedade, de pensar as próximas gerações como uma responsabilidade da geração anterior. A gente pensa que quem fez Mateus que o embale, a responsabilidade é daquela mãe, daquele pai, que resolveu, da cabeça deles, ter filho. Mas que bom que eles resolveram ter filho, que uma sociedade onde não nasce crianças acaba. A gente precisa de uma nova geração, mesmo quem nunca pensou em ter filho, nem nunca terá. A nova geração vem nos render. Aí as pessoas me perguntam assim, não, mas não tem diferença, então, porque a gente vai chegando em um lugar... Desculpe, eu deixei ligado porque vocês iam me avisar e que tinham chegado. Perdão. Porque o que eu vou chegar, de uma forma bem radical, embora eu esteja cortando mil capítulos aqui, é que o que a gente chama de maternidade nada mais é do que uma qualidade de cuidado, generificada por questões históricas, sociais, mas também biológicas. E que funciona como uma bola de ferro nos mandando para o fundo do rio, como sociedade, não só as mulheres. Mas, Vera, e gestar e parir? Não vale nada? Bom, eu gestei e pari duas, passei por essa experiência que nem todo mundo vai poder passar, porque é uma experiência que está restrita a pessoas nascidas com útero, por enquanto. Tem uma pesquisa importante para tentar fazer tudo extraútero. Para quem se interessar, tem um livro do Atlan que chama... Não lembro agora. Útero X. Se a André lembrar o nome do livro do Atlan, grita aí, André. Também você não lembra, não é? Que bom. Eu não passo vergonha sozinha. Estão tentando fazer totalmente extraútero. Então, as pessoas que nascem com útero podem ou não passar por essa experiência. E é o que eu chamo essa experiência, não só eu, mas chamo de experiência perinatal. Onde que entra isso? Porque essa experiência tem sido usada para justificar que a maternidade, ou seja, aquilo que se passa com as mulheres, é totalmente diferente do que se passa com os homens. Pode até ser diferente. Mas daí, para você provar que essa diferença garante alguma coisa, e é necessária com os cuidados, você já não consegue provar. você só não consegue provar por várias experiências antropológicas, que vão mostrando, por exemplo, que em várias culturas da África subsaariana, em grupos mais tradicionais, é hábito que, quando o bebê nasce, quem cuida é a avó, a ponto da avó ser chamada de mãe, e a mãe ser uma espécie de titia. E só quando ela for avó, é que o neto dela vai se referir a ela como mãe. Então, o bebê nasce, a mulher entra em quarentena, e elas se queixam, quando elas chegam na França para ter filhos lá, elas se queixam de que elas mal viam os bebês, só traziam os bebês para amamentar, e depois o bebê ficava com as outras mulheres. E esse vínculo que a gente chama de materno era feito com as outras mulheres. Aí a gente vai dizer que essa população toda de pessoas que tiveram carência de mãe, não tiveram cuidados maternos? Claro que não. Não dá para falar isso. A gente tem pessoas que foram criadas por avós, pessoas que foram criadas pelo pai, pessoas que foram criadas por casais homoafetivos, a gente tem inúmeras experiências que mostram que pessoas criadas em instituições, não vamos usar os exemplos das instituições pós-guerra, destruída da Europa, onde as crianças estavam largadas ao hospitalismo, porque aquilo não é o modelo que a gente deveria usar. Tem que pensar em instituições sérias que estão preocupadas com as questões das funções parentais. Então, o que a gente vai vendo? que a experiência perinatal é muito importante. Ela é desorganizadora, ela tem um caráter um tanto traumático, traumático no sentido psicanalítico, de necessidade de elaboração. Depois que você passa pelo ciclo perinatal, você convalesce, você convalesce fisicamente, psiquicamente, e elabora a separação com aquilo que partiu de você, aquilo que está partido, aquilo que se separou. Então, você vai ter um trabalho psíquico, que eu chamo de uma volta a mais, para entender que aquilo que saiu de você não é um fígado, é uma pessoa, e é outra pessoa, não é um mini-me. E o cuidador que não passou pelo ciclo, ele tem que fazer um caminho inverso. Ele já entende que é um bebê e vai fazer um caminho de aproximação, de se tornar íntimo do bebê. São dois caminhos. O grande problema aqui é que a gente tem a mania de pensar a diferença como melhor ou pior. São diferenças. Diferenças brutais. Mas elas não deveriam ser hierarquizadas. A gente não deveria supor que a perinatalidade garante uma outra qualidade de relação. porque a clínica está repleta de mulheres que não estão se dando bem com essa experiência, que sofrem demais, que quando botam a criança na creche, vão para o consultório chorando. O pai bota a criança na creche e não chega no consultório chorando. Por que elas chegam chorando? Porque tem uma hiperidentificação com o bebê. Isso pode ter relação com a experiência perinatal, mas também tem relação com a questão cultural, que reforça que você é tudo para o bebê. E a gente introjetou isso de um jeito dramático. E está adoecendo por causa disso. Isso é do lado de papai e mamãe. E o bebê? O que o bebê precisa? O bebê precisa de um cuidado ostensivo. O bebê precisa de amor, que é uma coisa que a gente não compra. Já diziam os Beatles. O bebê precisa realmente que a gente esteja lá fisicamente para ele de uma forma desejante. Não é uma forma qualquer. Mas veja, mesmo a ideia do que um bebê precisa, ela é hiperinflacionada. Porque você consegue ter, em situações institucionais, cuidadores profissionais oferecendo um cuidado de qualidade. A minha primeira paciente foi uma mulher que foi criada integralmente em uma instituição. E ali que a minha cabeça pirou. Eu pirei quando eu vi o relato dessa mulher. Ela foi tirada dos pais, que estavam em situação de rua. E ela era uma pessoa que contrariava tudo o que eu tinha lido sobre pessoas criadas em instituições. Era uma mulher na vida, batalhando. O sintoma dela não era diferente do sintoma dos outros pacientes que tinham tido uma vida dentro de casa. Mas vejam, atentem a esse detalhe. Isso é um risco do capitalismo, achar que a gente pode terceirizar essa relação como se ela fosse facilmente comercializável. Não é no mundo ideal, as crianças não estão em instituições. As crianças são cuidadas por outras pessoas de uma certa linhagem familiar. Mas isso prova para a gente que o tipo de cuidado que tem que ser oferecido para a criança é de uma imensa responsabilidade e qualidade, mas a gente tem que esvaziar e separar isso do que se passa na perinatalidade, que é um outro tema a ser desenvolvido. A questão é que todas essas coisas têm importância, mas elas não podem ser confundidas sob o guarda-chuva da maternidade. Então, se a maternidade é um tipo de cuidado, por que um pai não pode fazer? Por que uma pessoa em uma instituição não pode fazer? Por que a avó não pode fazer? Porque convém muito supor que as mães são insubstituíveis. Convém. Convém socialmente. Foi assim que começou a fantasia de instinto materno. Basta ler a Badanté, como ela vai mostrando que essa ideologia do instinto materno foi criada justamente para que as mulheres resolvessem um problema social coletivo e tivessem nessa mão de obra não remunerada um trabalho que é a base do capitalismo, porque, para o cara ser explorado na fábrica, tem que ficar alguém cuidando da casa, do filho e dele mesmo. Então, tem uma coisa invisibilizada. E estamos indo em um fracasso tamanho que ninguém mais está cuidando de ninguém. Então, a recuperação aqui é pensar, se é um tipo de cuidado especial, sejamos todos maternos, não só as mulheres, não só as que pariram. porque nós temos um problema muito sério que vocês vão reconhecer facilmente. Que a maternidade... Então, assim, cuidado é materno. O resto é... Coitadinho. Você foi criado pela sua avó? Ai, foi criado só pelo seu pai? Junta dinheiro para análise. As pessoas já chegam em análise falando olha, meu problema é que eu fui criado por... E eu fico... Fale mais sobre isso, porque... Quem disse que isso é um problema? Isso é tomado a priori como handicap. Eu não tive mãe. Dependendo da mãe, era melhor não ter mesmo. Não sei, vamos lá. Continua, continua. Essa é a tua hipótese, mas as pessoas já trazem isso como... Ai, a minha mãe não gostava muito de ser mãe. Bom... É só uma piadinha, assim. As mulheres estão dizendo... Isso é importante. É uma piadinha mais importante. Algumas mulheres dizem... Eu quero ter filho. Eu só não quero ser mãe. Eu quero ser pai do meu filho. Porque eu também quero sair para jogar futebol, bater papo com as minhas amigas. Eu não quero que a minha vida se resuma ao filho. Então, elas estão dizendo isso. Olha que interessante. Eu achei isso genial. Elas querem ter filhos, mas elas não querem comprar o pacote como ser mãe no século XXI, que está demorando em ser tão ruim. Eu fiz anedote. Agora, agora eu esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim... Ah, lembrei. Vejam, tem que ser mãe. Pai, aquela coisa chata. Tem que ser mãe. Mas não é qualquer mãe. A mãe, padrão ouro, ela é branca, claro. Ela é branca, ela é jovem. Não pode ser muito jovem. Não vai ser adolescente, porque ela tem que fazer doutorado, pode fazer tudo. Ela é branca, ela é de classe média, média alta. Ela é casada, heterossexual. Não vamos avacalhar esse negócio aqui. Ela tem que ser saudável. Imagina uma mãe faltando um braço, com alguma doença. Ela tem... Então, tem um padrão ouro, heterossexual, cis, branca, classe média alta, enfim. E depois tem nós. E cada degrauzinho de raça, de classe, de neurose, psicose, tudo isso vai caindo. E vai chegando no consultório como patologia. É que a minha mãe trabalhava muito. Desquitada. Desquitada. O filho da desquitada não pode brincar com o filho da desquitada. A gente ri, agora é o filho do casal de homens. É o filho de casal de mulher. Não vai brincar com esses daí, aqueles dois homens. Claro que eles são pedófilos. Claro. Olha a loucura que a gente vai impingindo nessa... Com a fantasia, como a gente vai criando os sofrimentos nesse lugar. Então, a ideia dessa conversa hoje é ir desmontando um pouquinho desse padrão ouro da maternidade, mas, junto com isso, desmontar a própria ideia equivocada que a gente tem do lugar da maternidade, nos cuidados com a infância, para o bem nosso. Eu não estou aqui fazendo uma causa das mulheres, estou fazendo uma causa da sociedade, porque a gente está recolhendo já a experiência de sofrimento das crianças, que não à toa ficam o tempo todo na virtualidade, porque as famílias não têm como cuidar dessas crianças sozinhas. Está muito difícil bancar a vida que a gente quer ter nessa correria e com essa ideia de consumismo e dessa ideia do que a gente tem que oferecer para eles. e eu vou encerrar só com mais uma questão, e o que significa mesmo cuidar do outro. Cuidar é uma palavra que ficou mais importante essa semana. Ficou mais importante, ficou mais linda essa semana. Outra coisa que eu acho que é muito importante, agora entrando um pouco na seara da nossa época e da virtualidade, é a questão de uma ideia da parentalidade. Eu vou ter que voltar um pouquinho mais. A partir dos anos 1920, se começa a construir uma ideia que é o seguinte, que é um paradoxo engraçado, mas no qual a gente vive totalmente. não só as mulheres são mães por instinto, e se alguém acha que mulher é mãe por instinto, eu posso explicar porque não é, mas não só se acha que a maternidade é uma questão instintual, o amor é instintual, como a partir dos anos 1920, a gente vai ter que ensinar essas mulheres a serem boas mães. Olha o paradoxo. É instintual, mas a gente vai ter que ensinar. Mas não era instintual? Não vinha de fábrica? Não, vai ter que ensinar. Então começa a maternidade científica. Ou seja, você vai ter que fazer esse negócio direito, porque tem uma coisa que se chama puericultura, uma coisa que se chama pedagogia, que vai te ensinar a criar essa criança direito. E isso criou uma paranoia do especialista, que vai te dizer qual é a chupeta que tem que usar agora, como é que é para botar para dormir agora, o que come, o que não come, se dorme na cama ou não dorme na cama. Toda essa ideia de que existe a forma, padrão ouro, de criar uma criança. E é claro que não existe, porque é que nem o iPhone. Você compra desse ano, ano que vem você descobre que o teu era um lixo, e como é que você conseguiu passar um ano com aquele lixo, porque o próximo frita ovo. Eu gosto de tênis de corrida. Quem gosta de correr vai entender. O que ele tem, diz que você pagou uma fortuna no ano que vem, é uma porcaria, não te fez mal. Porque isso agora não faz mal, mas no ano que vem esse aqui vai ter feito mal para você. Então, essa lógica é uma lógica totalmente capitalista, é uma lógica do consumo, da entrada do especialista para dizer como deve ser, e não para fazer você pensar como você pode, quer e consegue fazer, para aquela criança que também não é genérica. O especialista não está para fazer você refletir sobre a parentalidade, está para dizer como é que tem que ser. Então, estamos chegando em um lugar excessivo de queda de avião, porque já não dá status ser mãe e pai. Foi esse o tempo que todo mundo achava que você tinha que ser mãe e pai, agora é bem menos. Concorre com tudo na sua vida, com o trabalho, com a vida pessoal, com a vida sexual, com os amigos. Não tem ninguém mais para te ajudar, porque as pessoas estão tendo que se virar mesmo, numa loucura de achar que o que tem que oferecer para os filhos são coisas materiais. Claro que ele tem que estar em uma escola bilingue. Claro que ele tem que estar em uma escola. Não importa qual é o projeto pedagógico da escola, mas tem que ser bilingue. Como? E os pais se matando para a escola bilingue, nem sabem o que se passa na escola bilingue. Se matando de comprar livro, se matando... Aliás, depois você vai ter meu livro, até autógrafo do meu livro. Na expectativa de que o livro... E, aliás, a piada do meu livro é o seguinte, chama Criar Filhos no Século XXI, e toda vez as pessoas falam, aqui é a Vera que lançou o livro Como Criar Filhos... Então, o como não tem. Essa é a questão. É um livro que te deixa na mão. Já vou avisando. Te deixa com você mesmo, para pensar o que você quer, e tentar desmontar esse bonecão de Olinda, que, quando você olha embaixo, é só uma vara, mas que fora está dizendo, olha, parentalidade você vai descobrir. Parentalidade você vai descobrir no dia a dia. Eu tenho uma de 25 e uma de 22, ela faz 22 semana que vem, que eu ainda não descobri. Estou dando cabeçada todo dia. Vou lá e vejo como é que é. Elas me dão feedback. A gente vai construindo esse negócio. mas tenho certeza absoluta que a via de parto, a chupeta, se dormiu junto... Isso daí ficou lá para trás. Ficou lá para trás no sentido de que não poderia ser feito porque alguém me disse como deveria ser feito. Eu tinha que descobrir eu mesma, fazendo o que eu aguentava fazer. Então, os psicólogos... Mas agora eu já estou me estendendo. E meu tempo deu. Ninguém me avisou, mas meu tempo deu. Bom, eu vim trazer... Claro, eu estou no meio de uma escrita, e a minha cabeça está mil, e eu queria sentir um pouco de vocês, e ouvir a Nicole agora, para a gente ir pensando nas outras questões que podem vir daí. Bom, que missão difícil falar depois da Vera, mas, na verdade, a ideia é eu fazer algumas colocações e algumas perguntas para ela aprofundar algumas questões que ela já trouxe. E, logo na sequência, a gente abre para as perguntas de vocês. Então, vão anotando e entregando para o Marcel, que aí eu vou organizando mais ou menos uma sequência para a gente poder ter a participação de vocês também. Eu achei muito curioso que, na sua fala, eu tinha preparado algumas perguntas, e elas encaixaram muito no que você falou, dessa questão de que, historicamente, a representação das mulheres se deu, se a gente for pegar a minha praia na história da arte, desde a Vênus de Willendorf, que talvez seja a obra de arte mais antiga de que se tem conhecimento, em torno da fertilidade, em torno de corpos dóceis, fartos e férteis. E isso é, como você disse, em relação a essa bola de ferro, é um troféu abacaxi, enorme, que a gente ostenta na cabeça, junto com aquele filho no outro braço. Mas é um troféu. E que, de alguma maneira, a gente é ensinada pedagogicamente, através de todas as imagens que nos cercam e nos cercaram, desde a constituição da cultura. E aqui a gente está falando, claro, de uma cultura importada da Grécia Antiga. Essa que a gente chama de cultura, não de todas as culturas, porque a gente simplesmente enterrou esses conhecimentos junto com a colonização. mas que nos chegam como um modelo a seguir. Aquele modelo de cidadão ideal que tinha lá na Grécia Antiga também tinha um modelo de mulher ideal, um modelo de mãe ideal. ainda que a gente não saiba muito bem, hoje em dia, seguir qual das cartilhas. Se a gente vai seguir a cartilha das mães de esquerda, de parto natural, de amamentação em livre demanda, de cama compartilhada, de baby-led winning, aquela ideia do bebê pegar comida sozinho. quem que diz que eu vou dar um garfo, que coisa mais violenta, tem que pegar com a mão. E daí você vai seguindo todas aquelas cartilhas, ou não, ou você vai no caminho oposto da ideia de, não, porque tem que... cesárea é mais seguro. Enfim, não existe uma resposta do que seria o certo e o errado, e a gente fica perdida no meio disso tudo. Mas, enfim, a pergunta é, que acho que é a pergunta de um milhão de dólares, porque talvez a gente não saiba exatamente como responder, mas, como você colocou, é necessário que a gente abra mão desse troféu, dessa imagem de valor que nos foi dada como o nosso lugar de valor na sociedade. Então, se eu não for farta, fértil e feminina, nesse sentido da maternidade, se eu não quiser ser mãe, se eu não quiser cuidar, não necessariamente maternar está ligado a ter filhos, mas no sentido de cuidar, porque muito o lugar da mulher na sociedade hoje é o lugar do cuidado nas famílias, tanto dos bebês, das crianças, dos doentes, dos idosos, quase sempre quando a gente vai ver, a última pessoa que cuidou daquela pessoa que estava morrendo quase sempre é uma mulher, ou terceirizado por uma enfermeira, quando existe um provedor. Enfim, e se eu abrir mão desse papel, que é o meu papel de valor na sociedade, o que eu coloco no lugar? Talvez essa seja a pergunta que nos faça virar, porque, enquanto eu não tiver outro lugar de valor, talvez eu não consiga ainda abrir mão dessa imagem da feminilidade associada ao cuidado. Então, eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Você falou que a pergunta é de milhão de dólares, eu vou te passar meu pix. Opa! Por que esse lugar de valor tem que ser o lugar... Porque a questão fálica é o lugar só de um. Por que não pode ser um lugar de valor entre outros? Por que tem que ser o? Por que a gente precisa ter esse lugar fálico na maternidade, ou no trabalho, ou na aparência, ou no dinheiro? Os homens que se suicidaram na crise de 1929. O único lugar... A existência deles estava confundida com o dinheiro. Quando acaba o dinheiro, o cara se mata. E acontece isso ainda. Ou quando a pessoa não se reconhece mais no espelho, com a beleza que tinha, ou qualquer coisa que você leja maior do que você mesmo. Aquilo que você diz, isso sou eu. E ponto. A maternidade sou eu. A clínica está repleta de mães que começam a deixar a criança e vão se perdendo. Elas vão descobrindo que elas são muito mais. A gente tem muito a ganhar se a gente não se amarrar nesse significante fálico e ficar defendendo ele com unhas e dentes. E poder rir um pouco de si mesmo. Poder rir, por exemplo, de uma criança que fala vai, mãe, vai, eu quero ficar com o papai. Quando você vai, a gente faz umas coisas diferentes. A mãe fica estarrecida, porque ela queria que a criança estivesse chorando. Rir, rir disso. Depois que você chorou um pouquinho. Mas rir. Então, qual o problema de perder não só esse lugar, mas de que alguma coisa fique nesse lugar que seria a sua identidade como pessoa no mundo? Mas aí tem que correr atrás do próprio desejo. E que medo. Então, aí vem o problema. Porque aí você, quando você fala das cartilhas, não tem nenhum problema ter cartilha de esquerda, de direita, de centro, direito, centro-esquerda, desde que você descubra onde você se encontra ali. Então, a grande questão é que se você bota o seu filho para dormir com você e eu não, a gente vai resolver se metralhar aqui para decidir quem está com a razão. Por quê? Por disputas imaginárias, claro, mas também porque a gente supõe que existe a razão, que existe a maternidade e que se você está certa, eu estou errada. Então, na hora que você fala assim, nossa, você conseguiu dormir com a criança? Putz, me chutava tanto, nunca consegui dormir. Nossa, você conseguiu não dormir com a criança? Você fala, eu sinto falta. Bom para você, bom para mim, amiga. O que é isso que é uma análise? Que é na hora que você fala, putz, minhas amigas todas acham que é um horror fazer plástica. Eu estou louca para fazer uma plástica. Então, em análise, você vai ter que abrir um pouco a mão das amigas e fazer o que você quer, mesmo que seja uma coisa que não combina com a tua imagem. E aí você vai quebrando essa imagem. E vai ter grande a liberdade. E, como toda liberdade, dá um medo desgraçado. O que fazer com ela? E eu achei interessante isso que você falou, quebrar a imagem. Ou seja, mais uma vez, a gente precisa parar de sustentar esse pedestal que a gente ergueu para esse lugar, que supostamente seria o lugar da mulher na sociedade. É engraçado que, quando a gente pensa na queda de um regime ditatorial, a primeira imagem que me vem na cabeça são as pessoas puxando aquelas estátuas do ditador e derrubando aquela imagem. Não é tão fácil, porque a constituição psíquica, ali nos primórdios, quem tem criança pequenininha ainda tem isso fresco, lá nos primórdios se trata mesmo, na nossa experiência, que é toda fragmentada, ser vivida como uma imagem. O bebê olha no espelho, ele se reconhece no espelho e fala o bebê, já como objeto, o bebê. O bebê quer, ele é objeto de si e é uma imagem. É uma imagem coesa, é uma ilusão necessária. Mas ela escapa. A qualquer momento você se vê diferente daquilo que você imaginava. Você passa na frente do espelho e olha e fala, quem é que é essa velha? Ah, sou eu. Desculpa, segue. É uma história do Freud, que ele conta que... E a gente tem o tempo todo, a gente se estranha. A coisa mais divertida é você ver fotos tuas e falar que você nunca está bem nas fotos. E as pessoas falam, não, amiga, você estava ótima nessa foto. Você não sabe ao vivo como é que é. Mas a gente precisa dessa imagem e a gente defende ela com unhas e dentes. Mas a gente está sempre no sonho, no sintoma, no lápis, escapando o que está fora da imagem. Então, não é à toa que a gente defenda todas as nossas imagens. Reconhecer uma diferença perante o outro é muito doloroso para nós. Então, é um trabalho perene de desconstrução. Sim, sim, porque não dá para pegar uma imagem, destruir aquela e colocar outra no lugar. Exatamente. Porque esse é um risco também. Mas também queria pegar um gancho de uma questão que você deixou na sua fala, da questão de que algumas mulheres chegam, principalmente hoje em dia, cada vez mais com essa ideia de eu não quero ser mãe, eu quero ser pai, ou eu quero ter filho, mas eu não quero ser mãe. Porque existe essa diferença que, às vezes, não é tão nítida, talvez, principalmente para quem ainda está pensando, talvez, um dia em ter filhos. Depois que a gente tem isso, vai ficando em uma nitidez radical. A diferença entre, como você colocou, entre gestar, parir e a parte que vem depois, que ninguém te conta, há um abismo ali, gigantesco. E a gente vai se deparando com essa criança que está crescendo, que está se tornando um sujeito, e você, ok, eu tenho que lidar com isso, que não é aquilo que eu desejei antes. Mas, enfim. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa diferença de desejar ter um filho e desejar ser mãe ou pai. Então, tem mulheres que estão abrindo mão de ter filho, exatamente porque elas reconhecem que o que se exige delas não é execuível, não é possível. Tem mulheres que têm um filho e depois descobrem que não estavam talhadas para um papel que elas achavam que seria automático, que seria instintual. e sempre vai ter uma questão ética aí. Quem põe uma criança no mundo tem uma questão ética para resolver. No mundo ideal, genitor e genitora, quem gestou e pariu e quem seminou teriam a mesma responsabilidade, mas a gente sabe que, uma vez que a coisa se dá no corpo de um e não no corpo de outro, é muito mais fácil se escafeder um e ficar o outro com a bomba para resolver. Então, tem sempre uma questão ética em relação à perinatalidade, o que você vai dar destino, que pode ser a entrega em adoção, obviamente. Poderia ser o aborto em um país mais liberal, em alguns casos ainda é. Pode ser a entrega em adoção, mas a gente viu recentemente uma mocinha famosa que foi estuprada, uma atriz, e fez todo o trabalho para não fazer um aborto, não sei por que ela não fez, não poderia, por questões morais, não interessa. Ela fez a escolha que as pessoas dizem que seria mais desejável para a religião, e depois, quando ela é entregue em adoção, ela é achincalhada. Então, não tem muita saída, mas sempre tem uma questão ética para ser resolvida, o que a gente faz com quem a gente põe no mundo. Mas, às vezes, a pessoa deseja e descobre ali, na relação com a criança, que ela não consegue dar esse salto qualitativo. Porque, veja, você me botou em uma... Abriu uma porta que dá para um estádio. Deixa eu ver se eu dou só uma olhadinha e volto. Mas, assim, como a gente diz que não é instintual essa relação com os filhos, então tem que ter alguma coisa que acontece. Ou não. Essa coisa que acontece ou não é assumir a criança em um certo lugar, como filho, e inserir ela na linhagem. Então, você vai ter, por exemplo, nos casos das adoções, nos quais esse processo não se deu, existe a possibilidade de entregar, devolver. Vocês sabem que existe um percentual bem preocupante de devolução de adoção. Faz-se a adoção, fica um período, não dá certo e devolve. Se isso pudesse ser feito com genitoras e genitoras, as crianças seriam devolvidas aos rodos. porque ninguém que foi e é pai não passou pela cabeça, eu queria devolver. Adolescência, 100%. Vamos combinar. Bebezinho que não te deixa dormir. Então, essa vontade, esse arrependimento faz parte também. Mas, depois, tem uma ação psíquica de alguns sujeitos que se tornam, de fato, pai e mãe da criança, aí você não consegue mais voltar atrás. Você passou o rubicão, como diz a minha amiga, tais garrafas. Você passou o rubicão, e aí ela usa um exemplo maravilhoso, que é o que horas ela volta com a... Regina Cazé. E ela vai dizer, olha, a Regina Cazé, a personagem, daqui eu não lembro o nome dela, que não pôde cuidar da filha, porque a filha morava com a avó, bem o que a gente estava comentando, ela não está ali fazendo a função parental, a função materna-paterna, que eu não gosto de usar essas palavras, mas ela, em nenhum movimento, deixou de ser mãe. Nenhum momento ela deixou de ser mãe a partir da perspectiva dela. Pode ser que a criança nem a reconheça como mãe, mas ela atravessou o rubicão e ela vai. Então, eu acho que é um assunto um pouco complexo, que a gente tem que pensar caso a caso, mas está cada vez mais difícil para os pais assumirem esse lugar, que vai na contramão de tudo o que se espera que a gente faça também na nossa sociedade. Mas o que faz a gente adotar os filhos todos é um ato interno, subjetivo, intransferível, contingencial, particular, não garantido. Isso é muito assustador para o nosso narcisismo, porque a gente imaginar que os nossos pais captularam diante da gente, olharam para a gente e falaram, ai, meu Deus, não era bem isso. Não era assim que eu estava imaginando, porque eu estava imaginando a mim mesmo, e não é, e a outra pessoa. E que você ficou no mais absoluto desamparo, não só porque você não conseguia mamar, andar, e se virar sozinho, porque a gente nasce um filhote muito desamparado, entre todos os mamíferos, o mais desamparado, mas porque a gente nasce desamparado do desejo. A gente depende de um desejo que pode acontecer ou não. Que desamparo total, que a pessoa olhe para mim e não me deseje. Agora, se ela olhar para mim e não conseguir em nenhum momento estabelecer essa relação, que demora mesmo, que ela encontre alguém que faça. E essa pessoa, quando fizer... Nossa, eu tenho vontade de ficar horas falando aqui, mas eu preciso falar uma coisa. A gente teve uma discussão no Instituto que era sobre abrigos, crianças em situação de abrigo, crianças em situações de instituições. E era uma discussão sobre famílias acolhedoras, que são famílias que tiram a criança do abrigo, a família recebe essa criança, ela fica dois anos e depois ela vai ser adotada. E essa família, a princípio, não pode adotar. Ela fica só dois anos com o bebê. E depois de dois anos, ela entrega, porque ali a criança consegue um cuidado mais individual, ideal. E as pessoas ficavam muito escandalizadas, dizendo assim, mas como, depois de dois anos que você cuidou dessa criança, ela vai embora, vai destruir a criança, vai destruir o cuidador, horrorizada. Eu falei assim, mas, gente, vocês estão achando que no abrigo a gente está querendo menos que isso? A gente está querendo que no abrigo a criança chore porque saiu do abrigo e que quem ficou no abrigo chore porque a criança saiu e tenha que fazer um tremendo processo de luto, porque menos que isso não é bom. Então, quem vai fazer a função vai entrar com o corpo, vai entrar com a alma, vai perder um pedaço. É a pura castração. Tem uma coisa que fica. Não, amar é lidar com o luto, é o risco. Totalmente. Se não, para quê? Nem quero. Eu estou procurando o Marcel, se ele já tem as perguntas da plateia, senão eu te faço mais uma pergunta. Não sei cadê os papéis. Mas, enfim, vou esperar os papéis chegarem aqui. Enquanto isso, eu queria... Eu tinha uma última pergunta para abrir, antes de abrir para vocês, que foi... Eu acredito que talvez você tenha sido uma das pessoas que mais falou durante a pandemia sobre esse escancaramento da sobrecarga materna e do quanto que isso ficou evidente dentro dos lares, quando estava todo mundo dentro do mesmo barco, de que, na verdade, não estava todo mundo dentro do mesmo barco, e que esse barco estava furado. E agora a gente está, entre aspas, voltando a viver mais ou menos num regime de normalidade, onde as crianças voltaram para as escolas, as mães voltaram para os trabalhos, os pais também, idem, 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 idem. E a gente tinha uma esperança de que com esse despertar que a pandemia supostamente nos trouxe, as coisas mudassem. E você percebe que essas coisas voltaram a ser exatamente como elas eram antes, ou existe alguma centelha ali de mudança, de transformação? Não, tem um ganho de consciência. Nunca se falou tanto do que estava lá e ninguém falava. Então, para o Lacan, seria um momento de ver, um instante de ver, na hora se fala, nossa, os golfinhos no canal de Veneza. Onde estavam esses golfinhos? Claro que os golfinhos não estão mais no canal de Veneza, que voltou a ser poluído e frequentado, enfim. Mas teve um ganho de consciência, sim. Mas acho que é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas vão abrindo a cabeça e pensando sobre o lugar, e chegam em casa e já falam, olha, agora mudou tudo, vai ser tudo diferente. Mas é um processo, um processo não só para o companheiro, mas para a própria mulher. É um processo de mudança de mentalidade, lembrando um pouco como foi quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, não só porque precisavam pagar contas escondidas, mas querendo carreiras e disputando o lugar dos homens, e como era terrível uma mulher que ganhasse mais que o marido. É um longo processo. Hoje o marido fala, graças a Deus, junta aí que nós vamos viajar. Quer dizer, tem uma mudança de mentalidade, ela demora. A gente tem um longo processo de conscientização, que é o tempo de compreender. Bom, vamos colocar em uma ordem aqui. Amo meus filhos, mas odeio ser mãe. Por que a sociedade iguala o amor à maternidade ao amor aos filhos? Sim, ótimo, perfeito. Acho que é isso que você entendeu bem, o que a gente está tentando separar aqui. Amar os filhos não é amar o tipo de função que você está se sentindo obrigada a fazer ao lado deles por uma exigência social. E separar isso. Eu vejo que as mães, elas confundem, elas falam, nossa, mas estou se sentindo péssima, culpada em relação à criança. Não, mas espera, o teu problema é com a criança ou o teu problema é que você chega do trabalho depois de dez horas e pegou duas condições e chega lá e ainda tem que esquentar a comida e fazer um monte de coisa. Então, separar isso já alivia essa culpa materna. E isso, para responder a tua pergunta, isso é uma conivência e uma conveniência social que a gente tem feito para que as mulheres tenham uma tripla jornada de trabalho e que o resto da sociedade não tenha que se responsabilizar. Então, isso implica uma mudança. A gente só consegue mudar, fazer coisas quando a gente consegue visualizar o que precisa ser feito e que a gente consegue achar que tem direito de fazer e que a gente está certo de fazer. Aí a gente encontra saídas. Vamos lá. Freud define função materna e função paterna. Hoje, independente do gênero, as funções se mantêm. Na sua fala, você diz que ele é tão bom pai que pode ser uma mãe. A função materna executada pelo pai, cuidados, etc., ainda é a mesma? Você ainda concorda com os tipos de função? Como isso pode ser explicado na atualidade? Ah, que pergunta boa. Boa no sentido que eu posso explicar uma coisa que pode dar confusão aqui. Que a gente tenha usado função materna e função paterna. No meu livro, eu vou explicando que é uma generificação dos cuidados, que não é legal. Depois, o que aconteceu depois do Freud. E já no Freud, eu estava em germe, que é assim. Olha, a gente usa função materna e paterna, mas não é pai e mãe. Então, sempre tem esse vírgula, mas não é pai e mãe. Então, se não é pai e mãe, vamos mudar o nome? Porque função paterna e matéria, mas não é... O Freud dizia, eu sonhei com uma mulher, mas não era minha mãe. O que significa sonhei com a minha mãe? Que é a negação, é o mecanismo de defesa. Então, eu uso, e discuto longamente isso, eu uso funções constituintes do sujeito. Outras pessoas podem dar outros nomes. Função de alienação e separação. Ou seja, existem, a rigor, assim, grosso modo, eu diria, quatro funções para a constituição subjetiva, nas quais está o cuidado incluído. E essas funções, que eu não vou conseguir me estender nelas agora, elas continuam valendo. A questão é a gente imaginar que, como funções, elas estão associadas à mãe. Não estão. Essa é a questão. Continua valendo, só que a gente tem que tirar esse ranço generificado das funções. Não sei se ficou claro. Sim, a ideia de que quem pode cuidar? Quem está disposto a cuidar. Quem tiver coragem. Quem tiver coragem, exatamente. E tempo. Porque a Manuela, quando ela me apresentou, ela falou assim, e além de tudo isso, ela é mãe. E além de tudo isso, eu acho que eu sou professora. E esse ano, pela primeira vez, acho que na minha vida adulta, não, segunda vez, eu estou enfrentando turmas de adolescentes. Enfrentando. É, enfrentando, essa é a palavra. E as pessoas sempre me perguntam, meio assustadas, assim, nossa, mas que difícil, né? E eu estou amando. Porque eu estou amando essas crianças. E tenho uma relação, assim, de afeto com eles, assim, muito grande. E de respeito também, de admiração pelas pessoas que eles estão se tornando. Eu acho que eles estão numa fase da vida em que eles vão se transformando muito rapidamente, assim. E é bonito de assistir. E fazendo tudo, né? Falando de arte. Que bom você lembrar que a gente começa falando de bebês, mas esse perrengue leva décadas, né? Cuidado, ele não acaba. Você continua falando, e aí, bicho, não vai tomar banho? Aquele quartinho bonitinho que você preparou. Não, mas você continua. Vai, bicho, você não vai tomar banho? Eu não vi a tua manha molhada ainda. Pois é. Com 15 anos. Então, eu queria também aproveitar a sua presença para a gente falar um pouco sobre o quanto que a escola, e eu percebo isso todos os dias no meu trabalho, acabou se tornando um lugar de terceirização desse cuidado, porque ninguém tem coragem, ninguém está disposto, ninguém tem tempo, está todo mundo ocupado. E essas crianças vão para a escola com uma carência afetiva muito grande, a ponto de eu ter alunos adolescentes, que é uma fase que normalmente eles estão meio assim, com a gente, arredios, me pedindo abraço no corredor. Então, como que essa função, às vezes, acabou se... Que antes era, ok, só a mãe pode exercer, acaba sendo exercida por ninguém. É mais fácil o adolescente pedir o abraço para quem não é mãe e pai. A gente sabe disso. Eles acham os pais e as mães dos amigos as melhores, e a melhor coisa é amigo do teu filho adolescente, que ele também te acha o máximo. É perfeito. Mas é um jogo mesmo por causa dessa proximidade. Agora, a questão da escola, eu tenho ido a várias escolas discutir essas questões, tem várias, mas, que não vai dar para entrar em todas, acho que também tem uma terceirização do tempo, enfim, mas os pais estão muito desautorizados. Quando eu digo pais, é pai e mãe, pai e pai, mãe e mãe, whatever. Mas, assim, estão muito desautorizados, não achando que o que eles têm para oferecer para os filhos está bom, porque eles não fizeram o curso para pai e mãe, entendeu? Eles não compraram o último livro que fala como tem que fazer esse negócio, e pode ser que eu não tenha feito o parto legal, então, agora, nunca mais a minha relação com o meu filho vai estar bacana. Todas aquelas coisas horríveis. E a escola é um lugar onde se supõe que há resposta, o educador vai... Os pais acham que eles têm que ser professores. É incrível isso. O pai não tem que ser professor. Psicanalista, pai, não precisa ser psicanalista do filho. Outro dia, minha filha me contou uma coisa, ela falou, mãe, tenho três coisas para te falar. Tá, tá, tá. Falei, ah, vou pensar. Depois, no X, eu voltei e falei, olha, aquele negócio que me falou, eu pensei em tal coisa. Ela falou, mãe, e as outras duas coisas? Puts, esqueci completamente. Aí, bom, ela ficou amuada, ela voltou e falou assim, mãe, foi muito bom, porque eu descobri que você não é minha psicanalista, você não me escuta. Eu falei, demorou, hein? Porque, claro, claro, ela é minha filha, dependendo das outras duas que eu esqueci, que devem ter batido fundo, assim, e eu simplesmente apaguei, eu não estou nesse lugar, nem de professora, no sentido da escola. Eu estou ali para ensinar, mas não como pedagoga. E os pais estão com esse projeto pedagógico, barra psicológico, barra pediátrico, barra religioso, como se eles tivessem que dar conta de tudo. Aí empurra mesmo, por desautorização. Eu vou já pedir desculpas para a pessoa que fez a pergunta que eu fiz, então, que era sobre ser professora, então, só vai estar respondida. Uma pergunta sensível aqui. O tempo passou, e agora ser mãe, parir? Não sei se me será possível. Às vezes entro em pânico. Quero gestar ou estou em conluio com o dever social? Se eu entendi, o tempo passou... Bom, vou aqui livre e associação. Acho que relógio biológico. Eu recebo muita gente no consultório sofrendo porque a pessoa fala assim, eu estou sofrendo porque eu não posso ser mãe. Por que você não pode ser mãe? Porque eu tenho 45 anos e não tenho mais óvulos. que possam ser mais uma coisa, ser genitora é uma coisa, ser mãe... A pessoa nem pensa que ser mãe não é ser genitora, que ser mãe é assumir um lugar absurdo, bizarro, comprometido, eterno, como a pessoa. Mas vamos dizer, eu tenho útero e quero passar pela experiência perinatal, aí tem relógio biológico. E aí fazer o luto disso. Porque é mentira, é mentira que a medicina entrega o que ela promete. Não vão se iludir porque a clínica está cheia de mulheres que acham que vão chegar lá e só fertilizar. Não é assim que funciona. E a gente faz o luto. A gente faz o luto da experiência perinatal. E pode fazer o luto da maternidade, se as duas coisas estiverem ligadas. Pode fazer. São dois lutos. Mas são dois lutos diferentes. Sim. De que maneira ou até que ponto o gozo em torno da maternidade ou do ser mãe influencia a concepção de maternidade na cultura? De que maneira gozo e linguagem se implicam? Mesmo a Colette Soler, quando ela vai falar dessa relação da mãe com o bebê, ela vai falando que a mãe... E aí, de novo, o problema de confundir mãe com genitora. Estou entendendo que ela está falando da genitora. A genitora tem uma experiência direta com o real do corpo. do bebê. E isso confundido com o lugar da mãe. Porque, se você tiver um homem trans, ele também vai ter uma experiência real com o corpo. E vai ter que fazer uma elaboração, como tudo que é uma experiência, a gente vai tentando simbolizar, a gente vai tentando fazer borda. Não precisa ser só o parto. Não precisa ser só a experiência perinatal. A gente vai tentando fazer borda, vai tentando nomear aquilo que a gente nunca vai conseguir nomear completamente. e essa sobra vai criando a ciência, vai criando a arte, vai criando a religião. São formas de tentar nomear o que a gente nunca vai conseguir nomear completamente. Essa experiência de gozo também vai ter que ser nomeada. Para a gente fugir um pouco dessa explicação um pouco esotérica, vamos pensar se a gente tiver que definir uma experiência que a gente supõe que todo mundo conhece aqui, que é o amor. Defina o amor. Nós vamos ficar aqui javaneando, caetaneando o raio da vida, porque ninguém chegou para a palavra última sobre o que é o amor e não vai chegar, e é por isso que a gente faz a poesia, para tentar nomear, e faz a ciência, o que é o amor, e faz a biologia, o amor são as células que fazem. Enfim, a gente vai tentando nomear. Esse trabalho é perene para nós, não precisa ser só ligado à perinatalidade. Estou vendo aqui algumas que já foram respondidas, mas, enquanto isso, eu achei essa curiosa, uma charge. Não, ela descreveu. Esses dias vi um quadrinho charge, uma mãe segurando um bebê enquanto lia um livro, como ser mãe. O bebê, por sua vez, seguraria um livro, como ser filho. É, perfeito. Acho que está falando dessa fantasia, essa palavra que está bem em moda e que a gente já começa criticando lá na coleção Parentalidade e Psicanálise, a parentalidade, esse termo foi criado mesmo dentro dessa mentalidade de maternidade científica, ou seja, de que a gente estuda e se torna bons pais, e a gente estuda e se torna bons filhos, agora na charge, que é ótima. É claro que o estudo nos ilumina e nos ajuda, mas a forma como ele é trazido como verdade última, que diria como você deve ser, ele invalida toda a tentativa de ajudar, porque desqualifica a questão do inconsciente, do desejo, do que você pode, de fato, oferecer para o seu filho. Eu tenho que dar de mamar. Você quer fazer uma mastite e obrigar uma mulher a dar de mamar a revelia do desejo dela. Ainda bem que ela faz, que é para poder parar, não estou dizendo que toda mastite é de causa psicossomática, o corpo existe em vários níveis, mas, muito frequentemente, a pessoa faz um sintoma para dizer, não, meu corpo, minhas regras, eu vou ter que significar essa amamentação, não posso dar meu peito só porque o cara do postinho falou que tem que dar. E na hora que ela... E a gente vê casos onde a mulher descobre, mas eu posso não dar... Quantos casos, André? Eu posso não dar o peito? Ué, pode? E aí vem o leite, o leite sai, porque não é compulsório... É a mulher dos anos 50 que tinha que dar para o marido por contrato de casamento e eram todas frígidas. Não, não eram frígidas. Ninguém quer dar compulsoriamente. Na hora que pode dar, pode até gozar. Pois é. E acho que também as pessoas têm uma idealização e uma expectativa em relação à amamentação como algo necessariamente belo e prazeroso. e algo que, claro, as campanhas de aleitamento materno também são importantes, porque é importante. Mas junto com essas campanhas vem a imagem de que isso vai ser uma experiência incrível e que vai ser muito bom para o bebê e para você mesmo, e aquele vínculo vai se criar. Então, a frustração de não conseguir amamentar tem um luto que é necessário e também precisa se falar de que não é agradável. Não, é difícil. É uma bola de ferro, é um cordão umbilical que você não consegue cortar porque você não consegue sair de casa por mais do que, sei lá, duas horas e você tem que voltar porque aquela criança tem que tirar o leite no trabalho. Enfim, falar um pouco sobre a realidade desse evento, desconstruir um pouco a ideia de que vai ser tudo natural e lindo e automático e de que, sim, precisamos de ajuda. Eu diria, Nicole, desconstruir a ideia de que sabemos a priori como vai ser. Sim. Essa é a questão. Nem isso, nem aquilo. É como se você passasse pela rua e tivesse uns outdoors com duas pessoas transando. Transe vai ser ótimo. Transe vai ser ótimo. E você ainda é virgem. E aí você vê aquilo, então, não dá. Não dá para saber como vai ser. A gente tem que estar preparado para não estar preparado. Assim, no sentido de não saber como vai ser a experiência embora você saiba a técnica tem que saber. Se você quiser tentar, tem que saber a técnica, porque não é fácil, não. Eu acho... Espera aí. Que a gente tem espaço para mais algumas perguntas aqui. A cultura imbuiu o prazer feminino, agora que você estava puxando o assunto sexo e amamentação, o prazer, a ponto de mães e filhos raramente falarem sobre isso. Inibiu, desculpa. A cultura inibiu o prazer feminino, agora faz sentido, a ponto de mães e filhos raramente falarem sobre isso. Como romper esse tabu? Então, eu retomaria aqui um livro do Thomas Laker, que ele vai mostrando como os manuais da Idade Média das parteiras incluíam necessariamente como fazer a mulher gozar, porque o orgasmo era uma crença muito arraigada, que também não é verdade, mas era uma crença de que a mulher só concebia se ela tivesse um orgasmo. E isso era forte. Então, a mulher tinha que gozar e o homem se virava lá para fazer a coisa acontecer. Tempos áureos. Mas, a partir de um certo momento, que também é um momento histórico, porque ele vai explicando no livro dele, é lindo o livro, um pouco cansativo, mas é lindo, porque ele tem uma coisa da anatomia, ele vai explicando como vai se vendo a anatomia com outros olhos nos quais não só o orgasmo, fica provado que o orgasmo não tem nada a ver com a concepção, e é interessante porque ele fala tudo já podia mostrar isso antes, mas só quando foi conveniente que isso muda, e não só não tem a ver com a concepção, como chega-se à conclusão que a mulher nem deve gozar, elas devem fingir. Olha só de onde a gente parte para onde a gente chega. Porque convinha, por uma série de questões, eu não sou historiadora, mas acho que dá para a gente levantar algumas questões, convinha manter a mulher dentro do laço familiar e tendo todo o seu erotismo voltado para a cria. Então, a mulher tem que gozar é com o filho mesmo, mas não muito. Ela tem que dar de mamar, mas não pode gozar muito. Então, as mulheres ficaram em um lugar totalmente sem saída em relação ao erotismo. Aí me vem outras coisas que eu não vou poder entrar agora. Mas reconhecer que a mulher, que a mãe tem prazer, não é só uma questão histórica. Em termos subjetivos, é reconhecer que a mãe é uma mulher. E reconhecer que a mãe é uma mulher, tira ela desse lugar especial, aproxima demais da gente e nos fere narcisicamente, porque a gente quer imaginar que é uma figura de outro nível, ela não é uma pessoa entre outras. O longo processo de uma análise é reconhecendo que os pais são pessoas. Parece simples, mas é dificílimo. eu vejo nas imagens essa cisão muito grande, a gente até estava conversando um pouquinho no carro sobre isso, na figura da Virgem Maria, que pariu e continuou virgem mesmo depois de ter parido. E como que acontece? Porque a gente tenta, quando você fala, você até faz o gesto, voltar a subir para o reino dos céus, dentro dessa imagem da Santíssima e ao mesmo tempo sendo humana e desejante e um ser sexual e é difícil a gente quebrar essa imagem, mais uma vez, falando de quebrar a imagem. Temos mais... 10 minutos, acho que dá tempo. Sobre a questão dos manuais de instruções, como você pensa os efeitos sobre os bebês e crianças desses ideais de cuidados manualizados ou não singularizados? Olha, isso é muito sério quando... Isso o Winnicott... O Winnicott é um pediatra psicanalista que fez um trabalho maravilhoso e o Winnicott é totalmente capturado pelo maternalismo, então tem questões ali no Winnicott também. Mas já nos anos 40, ele já apontava como especialista vem e tira o gesto espontâneo, tira a possibilidade dos pais terem uma relação mais direta com as crianças e como atrapalha, como vira ruído. Ele já vai falando na obstetrícia, na enfermagem, como prejudica essas relações. Então, eu vejo isso como uma praga mesmo. Uma praga. Porque não só rompe as relações entre os pais que poderiam, por exemplo, sentar e discutir, como você faz? Eu faço desse jeito, eu faço de outro. E tudo bem. E ali tem uma comunidade de trocas. Na verdade, eles estão sempre disputando o que cada um faz, como também deixam os pais desautorizados no desejo, confusos, inseguros. E isso prejudica as crianças que percebem que não sabem muito bem em quem se fiar, o que fazer, e ficam inseguras. uma pergunta de uma pessoa psicanalista. Sou psicanalista e sinto que falta atualização nesse assunto, ainda tão embasado nos teóricos mais tradicionais. O que você sugere? Seria uma negação de muitos profissionais não falar sobre gênero? Olha, tem uma racha importante na psicanálise em relação às questões de gênero. Eu acho que tem uma psicanálise agora que está... Eu só queria fazer uma digressãozinha. A psicanálise brasileira até então era extremamente colonizada. Tinha gente que saia daqui para fazer análise com o francês. Quando chega um europeu, aquele carnaval todo que vai falar. E a gente tem uma produção maravilhosa aqui, desde Lélia Gonzalez, e contribuições de vários autores brasileiros que estão discutindo a questão de gênero e estão realmente botando isso para trabalhar, a questão racial, psicanálise pensando a questão da negritude, da branquitude, da colonização. Então, eu acho que a gente está num momento muito importante da psicanálise, de quebra de paradigmas internos, e tem, claro, nesses momentos, medo de que a gente vai ter que jogar o Freud no lixo. Não é isso. A gente vai ter que jogar o Winnie com a Tchunsch. Não. Lacan no lixo. Não é verdade. A gente só tem que pensar a altura do nosso tempo, como dizia Lacan, botar para trabalhar. Porque se eles estivessem vivos hoje, eles estavam na linha de frente disso daí, com certeza. Então, não é uma idolatria a gente poder botar o pensamento. Eu estou muito achando que a gente vai dar um, fazer uns caminhos importantes aí para desmontar essa generificação no sentido mais ruim, o racismo dentro da psicanálise, a transfobia dentro da psicanálise que existe. porque nós somos pessoas, os psicanalistas são pessoas e eles encarnam aí um papel e reproduzem seus próprios medos. Acho que essa é a nossa última pergunta. Ela muda um pouco o rumo, mas eu acho que é uma... Lembrando que a Vera desce antes e a gente vai aguardar a saída da Vera. Uma cena, por favor. Eu atravesso aqui. Vocês levantam, batem palmas. E aí a gente... Batam palmas, por favor. Brincadeira. Eu já vi contratar a Claque, mas a pessoa que fala, fala batam palmas, essa realmente eu... Eu me extrapolei aqui tudo. Enfim, e daí a gente vai ter a sessão de autógrafos lá fora para quem quiser aguardar. Está bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Nicole. Obrigada.